De repente não vejo mais as cores, no jardim do nosso amor, está diferente DJ Piau, a mídia do momento Estou achando você muito diferente amor Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinhos teus Também não vejo mais nenhum desejo em teu olhar O que aconteceu com o nosso amor Meu tempo anda curto, eu sei meus beijos te faltou E admito que não ando sendo seu Romeu Me dá mais uma chance que eu juro te provar Que um homem quando ama nunca deixa de amar Ah, diz na minha cara que já não me ama Que na nossa cama não te satisfaço mais Hoje já tem outra em teu lugar Você pensa que eu não percebi quando ia te procurar Você sempre me falava que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais rolar DJ Piau, a mídia do momento Banda tão perdo Estou achando você muito diferente amor Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinhos teus Também não vejo mais nenhum desejo em teu olhar O que aconteceu com o nosso amor Meu tempo anda curto, eu sei meus beijos te faltou E admito que não ando sendo seu Romeu Me dá mais uma chance que eu juro te provar Que um homem quando ama nunca deixa de amar Fala, diz na minha cara que já não me ama Que na nossa cama não te satisfaço mais Hoje já tem outra em meu lugar Você pensa que eu não percebi quando ia te procurar Você sempre me falava que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais rolar Fala, diz na minha cara que já não me ama Que na nossa cama não te satisfaço mais Hoje já tem outra em meu lugar Você pensa que eu não percebi quando ia te procurar Você sempre me falava que estava cansado, amor Essa desculpa não vai mais rolar Fala